Qualidade, preço justo e atendimento com afeto. É desta forma que Carla Quartiero conquista clientes há 25 anos em Santa Maria. Para ela, a pandemia é um momento de reinvenção, sem deixar de lado os valores que norteiam a empresária. Eu comecei há 25 anos atrás, eu comecei com atendimento a domicílio. Eu vim embora para fazer faculdade e acabei começando a trabalhar em domicílio. Com o tempo, eu percebi que as clientes estavam gostando do meu trabalho, estavam fidelizando. Então, com o tempo, eu acabei abrindo um espaço na garagem da minha casa. Cada vez eu ia pegando mais um espaço da casa para ir fazendo salão. Foi ali que eu percebi que realmente eu tinha feito a escolha certa com relação à profissão. E foi quando eu decidi, então, separar da casa e abrir o meu negócio próprio, né? Que fazem daí 14 anos que eu abri o salão da Carla Quartiero. Quando veio a pandemia, veio algo assim assustador e eu comecei a criar o trabalho individual. Deu certo, porque elas acabavam tendo muito mais segurança, né? Porque eu creio que é um momento que a gente vai passar, é um momento que está passando, né? Então, a gente também não vai deixar de atender aquela cliente que está no grupo de risco. Então, elas se sentem inseguras porque elas vêm para dentro do salão e tem um trabalho totalmente voltados para ela. Então, elas se sentem inseguras.